O primeiro passo é você querer. Olá, queridos! Antes de mais nada, gratidão por estar aqui assistindo esse conteúdo. Eu estou passando aqui rapidinho para te lembrar de curtir agora esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos incríveis que eu disponibilizo gratuitamente aqui para você, combinado? São técnicas, grandes sacadas e reflexões que com certeza vão mudar o rumo da sua vida. E se você gostar do vídeo, vale compartilhar também, hein? Agora dê um play e aproveite mais um conteúdo transformador. Um beijo de luz! O propósito divino é assumir a tua vida. Assumir a tua vida é ter coragem de fazer aquilo que você veio fazer no mundo. E o medo, ele vai existir? Lógico que vai. Ele precisa, ele é o programa. Olha que lindo. O medo tem que existir. Não teria nenhuma graça ser corajoso se não tivesse o medo. Puta que pariu, que incrível, né? Que graça teria? Ou você saberia o que era ser corajoso se não tivesse o medo, a insegurança, a incapacidade? O programa tem que existir. O que torna você forte é a polaridade contrária que você teve que enfrentar, que você teve que derrubar. No meu curso chamamos de barreira do terror, não é? É aquela barreira que eu vou enfrentar, eu vou derrubar ela. Se não sair da minha frente, eu derrubo todo mundo que chegou na minha frente. Mas eu vou passar. Eu vou passar porque ninguém vai me deter, ninguém vai deter de eu conquistar todos os meus sonhos. E no meio desse caminho vai ter barreira? Tem que ter, tem que ter. O caminho nunca vai estar aberto. No meu caso, eu tenho dislexia, déficit de atenção. Eu poderia fazer qualquer coisa, né? Criador de tudo que é. Eu poderia ter qualquer profissão. Menos a que eu precisasse estudar pra ganhar dinheiro. Puta que pariu. Que encarnação fodida, não é? Além de tudo, eu ainda tenho que ter dificuldade de aprender? E ainda por cima, ironicamente, minha fonte de renda vem de aprender? Oi? Qual é a tua comigo? O que eu fiz? Joguei pedra na cruz? Não é essa a impressão? É esse o caminho que estamos seguindo. Porque as pedras estão ali pra construir o teu castelo. E não pra te prejudicar. E não pra te derrubar. Porque não importa qual é a barreira que tiver na tua frente. Não importa qual é a historinha. Não importa qual é a barreira. Ela está ali como um programa pra você evoluir. Ele não está ali pra te parar. É pra você continuar. E assim são todas as nossas dificuldades. Elas são perfeitas. Talvez pra você, a tua barreira seja o pai, a mãe, o marido. Aí você vai contar a historinha pra boi dormir. Eu não posso realizar meus sonhos porque meu marido... O teu marido é exatamente o programa. A cura. É o marido perfeito pra história perfeita. Só você não enxergou ainda. Porque se a barreira tivesse, se o caminho tivesse que estar aberto, meu amor... Ele estaria. Quem é você pra achar? O que você tem diferente de todas as outras pessoas da face da Terra? É igual pra todo mundo. A sombra é o reflexo da luz. A sombra é o que nos leva pra luz. É exatamente a sombra que nos leva pra luz. E aquela que hoje é a maior dor da tua vida. Aquela que você acha que você vai morrer. Que você não pode encontrar nada de bom na pior coisa que pode acontecer. Eu duvido, eu troco de nome, eu troco de encarnação, de dimensão, de moradia... Se eu estiver errada. Se você não olhar pra trás e você dizer... Caramba, que história linda que eu tive. Que história linda que eu tenho. Tudo precisou acontecer. Era o ator perfeito. A história perfeita. Exatamente tudo isso que aconteceu, hoje eu entendo, me trouxe até aqui. E agora tem uma outra verdade nisso. Essa história que eu conto pra vocês... A história que eu passei fome. A história que eu fui morar no meu escritório. A história que eu perdi tudo. A história que eu tive 700 mil reais em dívidas, depressão, suicida, 5 tentativas suicidas. A história de que 4 anos atrás eu não tinha o que comer. Eu morava dentro do meu escritório. Eu viajava o Brasil todo pra conseguir voltar pra casa com o dinheiro da bilheteria e da palestra. Pra poder pagar as contas e garantir o alimento dos meus filhos. 4 anos atrás. A pior dor que eu poderia ter sentido era tão grande que eu preferia a morte. Mesmo com os meus filhos pequenos. Eu olhava pra aquela história e pensava, como que eu posso achar algo de bom nisso? Eu nunca fui encontrar nada de bom nisso. Essa é a pior dor que eu já senti. É somente por causa dessa história que hoje vocês estão me assistindo. Ponto aqui, pariu. É a história perfeita pra que hoje a Elaine possa ter realizado os sonhos dela de menina. Todos os sonhos que eu tinha de menina de ser uma grande mulher. De ser bem sucedida. Milionária. De ser importante pro mundo. Eu lembro que um dia eu já contei isso e fiz uma técnica do meu velório. Não tinha ninguém no meu velório. Não tinha ninguém. E eu tentava ouvir o que as pessoas no meu velório estavam falando. E eu queria ouvir se elas falassem. Nossa, ela era incrível. Ela mudou a minha vida. Lá eu, né? Simulando. E naquele dia eu entendi que se eu morresse naquele momento, minha vida não teria valido a pena. Se você morresse agora, você fez tudo o que você tinha que fazer? Tua vida valeu a pena? E eu ficar pensando o seguinte. Primeiro, o que eu quero com que meu pai fale de mim? Hoje, eu quero com que meu pai tenha orgulho de mim. Eu quero com que ele sinta muito orgulho de mim. Ok. O que eu quero com que as pessoas falem de mim quando eu morrer? Eu decido agora. Se elas vão dizer graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus a tenha. Até que enfim. Ou se as pessoas vão realmente chorar pela falta que você faz, por aquilo que você fez, pelas transformações, ou pela pessoa que você foi. Você vai fazer falta ou vai ser um alívio para todos? Quando eu fiz essa técnica, eu seria um alívio. Mas eu não queria passar por essa vida sendo um alívio. Eu queria fazer algo. Eu queria ouvir as pessoas no meu velório falando de mim. Sabe aquela coisa de velório? Essa é como se eu criei na minha cabeça, tá? Eu estava lá. Criei na minha cabeça de aquela coisa que você vai no velório e fica falando, contando uma história, né? Que você sabe, nossa, uma vez aconteceu isso. Uma vez a gente foi em tal lugar. E eu ficava tentando ouvir o que as pessoas falavam de mim. Não existia nada. Eu tentava buscar para poder tentar entender se eu havia feito algo de importante para o mundo ou se eu era importante para as pessoas. De fato, nada. Porque naquele dia caiu uma chave, virou uma chave. Foi um grande bingo do que eu queria com que as pessoas falassem de mim. Se meu pai estivesse ali, se os meus alunos estivessem ali, se os meus funcionários estivessem ali, se os meus filhos estivessem ali, se o desconhecido, que nunca me viu pessoalmente, mas soube o que ele estaria falando. É. É isso. Isso faz sentido. Se você partisse hoje, a tua vida teria feito sentido? Viram como é lindo? É lindo porque você decide quem você quer continuar sendo. É lindo porque você entende que humano você quer continuar sendo. Quem você quer continuar sendo? A pessoa que você é hoje? Está legal? Então continua. Você pode ser melhor? Então muda. Somos nós que decidimos quem nós queremos ser. Eu decido quem eu quero ser. Eu decido que impacto eu quero ter na vida das outras pessoas. Você pode ter melhorado muito, mas pode ser melhor ainda. E isso nos torna todos os dias uma melhor versão de nós. Melhor do que quem acordou. Melhor do que quem foi dormir. Eu vou ser melhor hoje do que a pessoa que acordou de manhã. Isso é fascinante. Isso é fascinante. Isso é incrível. Porque isso me torna melhor todos os dias. E quando eu me torno melhor todos os dias, a vida se torna incrível. Porque eu estou competindo. Competindo. É fascinante você competir. Com quem? Com você. Com você mesmo. Porque você simplesmente respondeu a pergunta. Se eu partisse hoje, a minha vida teria feito sentido? Eu partiria sabendo que eu resolvi tudo o que eu tive que resolver? Então quem que eu tenho que perdoar? Quem que eu tenho que amar? Para quem eu vou ligar para dizer que eu amo? Porque se eu partisse hoje, eu partiria sem mostrar o quanto ela foi importante para mim. E se eu partisse nesse momento, o que eu teria deixado de fazer pelo meu ego? Que eu poderia ter feito se eu tivesse consciência acima do ego? A minha centelha divina acima do ego. Que era simplesmente fazer aquilo que eu queria fazer e não aquilo que eu acho que tem que ser feito. O meu coração diz o que eu tenho que fazer. O meu ego busca desculpas, recursos. Ele traz informações, a vergonha, a crença. Isso tudo é a roupa que o ego usa. E a centelha? A centelha é nua. A centelha divina está despida de tudo. Ela age somente pelo amor. Somente pelo amor e dane-se tudo. Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu tive a total certeza do que era o ego e o que era a centelha. Eu já tinha, mas esse exemplo foi muito incrível. Foi durante o halocine. A energia que eu preciso ancorar, ela é muito forte. E naquela noite eu passei muito mal depois da live. Acabou a live, já que ficou aqui, eu fui para a banheira. Tomei um banho de banheira. E quando eu saí da banheira, eu comecei a passar muito, 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 muito mal. Foi o tempo de eu chamar o Fernando para me pegar. A sensação que eu ia desmaiar. Agora eu sei que baixou a pressão e tudo mais, eu sei o que aconteceu. Naquele momento eu estava nua. Eu saí da banheira nua. E a live tinha sido feita da minha casa. No estúdio da minha casa. Então tinha o pessoal da empresa aqui em casa. Os meninos, enfim, tudo mais. Eu saí nua do banheiro. Só que eu estava passando tão mal, mas tão mal. Uma sensação de estar desmaiando, estar morrendo, estar tendo um infarto, sei lá o que, né? Que eu não estava preocupada, só estava pelada. Eu estava nua do meu ego. Eu só precisava de ajuda. Eu tinha consciência que eu estava nua. E que eu precisava me cobrir. Afinal de contas, tinha pessoas na minha casa. Mas eu não estava preocupada com isso. Eu estava preocupada em ajuda. Então o ego é o programa que vai dizer Você está pelada, se vista. Esse é o ego. A centelha. A centelha divina é a alma, é a pureza. É o despir. Não há rótulos, não há programa. Eu não estou preocupada se eu estou bem arrumada ou não. Se eu estou com o feixe aberto ou não. Esse é o programa do ego. O ego é o tempo todo preocupado com o outro, com os outros. Lá fora. Olha só que interessante. Eu vou me arrumar, vou passar o dia inteiro no salão porque eu tenho que fazer uma palestra. Vou fazer maquiagem, vou fazer cabelo. Isso vocês falariam que é o quê? Ego, né? Concordo. É ego. É. E não é. Tudo é. E não é. Eu posso usar uma bolsa de grife? Se eu estiver usando uma bolsa Chanel, é ego? É. É. Pra que uma bolsa Chanel? É ego, né? É. E não. Sim e não. Por que eu sei disso? Porque essas foram as minhas buscas. As minhas buscas pra me sentir merecedora da prosperidade que eu tenho. Das roupas que eu visto. Das minhas bolsas de grife. Dos meus relógios de marca. Me sentir merecedora faz parte daquilo que vai entrar e daquilo que eu vou ter. Então sim e não por quê? Vamos analisar. Passei o dia inteiro no salão. Fazendo maquiagem e cabelo porque eu vou palestrar. Eu vou palestrar porque eu quero mostrar pra todo mundo que eu sou linda. Que eu sou a mais linda. Que eu sou a palestrante mais linda desse palco. O que é isso? 100% ego. Ego. Está errado? Sem dúvida. Ego tem frequência de competição, de menos-valia. Enfim. Continuamos com isso. Vamos lá pro exemplo. Quero estar bem arrumada. Porque as minhas alunas vão estar lá. Os meus alunos vão estar lá. Eu quero com que os meus alunos me vejam bem. Quero com que eles me vejam linda. Eu quero com que eles olhem pra mim. Com que eles possam ver o quanto possam se inspirar em mim. De estar linda, bem arrumada, me sentindo bem. Se eu estou com o meu cabelo bonito, eu me sinto bem. Eu me sinto linda. Eu quero com que eles me vejam linda. Isso é ego? Isso é 100% alma. Eu não estou nem aí em ser a mais linda do local. Eu estou 100% focada em me sentir plena. Em me sentir linda. Que os meus alunos me vejam linda. Que possam se inspirar em mim. Então, o ego é a atitude ou aquilo que eu tenho? Não. É o sentimento que eu tenho. Vamos lá. Eu quero muito uma bolsa Louis Vuitton. Porque todas minhas amigas têm. E no ambiente que eu vivo, jantares, enfim, todo mundo tem. E eu aqui não tenho. Eu me sinto até pobre. E eu preciso de uma bolsa. Eu vou comprar uma bolsa lá no Outlet. Beleza. Então, ok. Eu vou comprar uma bolsa de grife. Por quê? Porque eu quero mostrar para aquelas pessoas daquele grupo. Daquele mastermind. Daquela mentoria. Daquele grupo de pessoas que eu também tenho dinheiro. Que eu também sou igual a elas. Isso é o quê? Isso é 100% ego. Nunca vai por esse caminho. Porque eu estou voltada no que o outro vai pensar de mim. Aí tem uma outra. Eu quero usar uma bolsa de maca. Eu quero usar uma bolsa de grife. Porque eu sempre sonhei com isso. Porque eu acho linda. Porque me sinto poderosa. Porque, para mim, pode não significar nada. Mas eu me sinto bem sucedida. Me sinto que eu conquistei os meus sonhos. Me sinto merecedora. Porque eu trabalhei. Porque eu conquistei como se fosse um troféu. Eu quero. Eu quero uma bolsa de grife. Eu acho linda. Sempre achei. Sempre admirei. Apreciei as mulheres usando essa bolsa. Isso é ego. Isso é 100% centelha divina. A bolsa de grife está centrada naquilo que eu quero. Naquilo que significa para mim. E não no que eu vou representar e aparentar para o outro. Viram? O ego é meu interesse pessoal. A centelha é a minha vontade. Interior. Minha centelha 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 interior. Se você gostou desse vídeo E quer se aprofundar nesse assunto Eu tenho mais duas sugestões Incríveis pra você assistir Que vão fazer muitas fichas Caírem aí do outro lado É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar Eu te vejo no próximo vídeo Um beijo de luz, amo você